Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo ouvinte, amiga ouvinte, seguidores nas nossas redes sociais Eu sou Roberto Vitorino e juntos nós vamos estudar as mensagens de Emmanuel Através da coleção Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier Esse nosso programa, ele é gravado Mas você pode mandar para nós as suas perguntas Solicitar esclarecimentos E enviar para nós reclamações, sugestões Através de vários canais O telefone 21-3386-1400 No horário comercial Pelo WhatsApp 21-984-867633 Ou ainda pelo e-mail Estudodeemanuel.radiorriodejaneiro.am.br Lembrando que Emmanuel com dois M's E eu fico então aguardando o seu contato Liga para nós, manda sua mensagem Para nós podermos interagir no momento adequado Nós hoje trouxemos uma mensagem Do livro Vinha de Luz E é a mensagem 126 Obediência construtiva Que nós vamos ouvir na voz Da nossa locutora Adriana Sousa Obediência construtiva Obediência construtiva Para a cultura do Evangelho É necessário fixar o pensamento Nas lições divinas Para que lhe sorvamos O conteúdo de sabedoria No versículo sob nossa atenção Reparamos em Paulo de Tarso O exemplo da suprema humildade Perante os desígnios da providência Escrevendo aos Efésios Declara-se o apóstolo Prisioneiro do Senhor Aquele homem sábio e vigoroso Que se rendera a Jesus Incondicionalmente Às portas de Damasco Revela à comunidade cristã A sublime qualidade de sua fé Não se afirma detento dos romanos Nem comenta a situação Que resultava da intriga judaica Não nomeia os algozes Nem se refere às sentinelas Que o acompanham de perto Não examina serviços prestados Não relaciona lamentações Compreendendo que permanece A serviço do Cristo E côncio dos deveres sagrados Que lhe competem Dá-se por prisioneiro Da ordem celestial E continua tranquilamente A própria missão Simples frase Demonstra-lhe a elevada concepção De obediência Anotando-lhe a nobre atitude Converia lembrar a nossa necessidade De conferir primazia A vontade de Jesus Em nossas experiências Quando predominarem Nos quadros da evolução terrestre Os discípulos que se sentem Administradores do Senhor Operários do Senhor E cooperadores do Senhor A terra Alcançará A expressiva posição No seio das esferas Imitando a exemplo de Paulo Sejamos fiéis servidores do Cristo Em toda parte Somente assim Abandonaremos a caverna Da impulsividade primitiva Colocando-nos a caminho Do mundo melhor Estamos apresentando Estudo das obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier E assim como nós vimos Acabamos de ouvir A obediência construtiva Nesta página de Emmanuel Ele inicia Com um trecho da Carta de Paulo Aos Efésios E como sempre Eu fui buscar a carta A carta é bem longa Mas tem alguns aspectos aqui Que são muito importantes para nós Para nós entendermos O que o Emmanuel nos traz Através da interpretação Do ambiente Do contexto Em que o Paulo escreveu Essa carta aos Efésios Então no capítulo 4 No item 1 O Paulo nos coloca Rogo-vos pois Eu o preso do Senhor Que andeis como é digno Da vocação com que foste chamados E ele continua Com toda a humildade e mansidão Suportando-vos Uns aos outros Em amor Então é interessante Porque o Paulo De imediato Nesta carta Ele coloca Ele coloca Como é importante Que nós Nos suportemos Uns aos outros E isso não é do nada Isso é uma vocação Que todos nós temos De convivência Com os demais Somos uma humanidade Em que nós precisamos Aprender A vivermos Uns com os outros E com amor Entendendo que Todos somos falhos Todos podemos errar E vamos errar E que o outro irmão Também vai errar E se a gente não tiver amor Vamos ter conflitos Muitas vezes desnecessários Então nós temos Que nos unir E o Paulo Ele ainda completa Procurando guardar A unidade do Espírito Pelo vínculo Da paz Então é fundamental Que nós Coloquemos em prática O amor E busquemos sempre A paz A paz nossa Interior E a paz Com os nossos irmãos Em humanidade O Emmanuel Ele coloca Que logo no início Na leitura do Evangelho É necessário Fixar o pensamento Nas lições divinas Para que lhes sorvamos O conteúdo De sabedoria E no versículo Nós estamos estudando Paulo de Tarso Coloca O exemplo Da suprema Humildade Perante Os desígnios Da providência Então é muito interessante Porque Essa suprema Humildade Ela é fundamental Também Para nós Entendermos Que nós Temos lições divinas Para aprender Enquanto nós Não aprendermos E não colocarmos Em prática Nós temos que entender Que nós não estamos prontos E nós precisamos Nos transformar Para que a gente Possa Continuar Caminhando Voltando na carta Aos Efésios Paulo ainda nos diz Um só Senhor Uma só fé Um só Deus E Pai de todos O qual é Sobre todos E por todos E em todos Vós Ou seja Quando a gente Coloca O nosso pensamento Nas lições divinas Nós temos que ter Esta certeza De que temos Um só Pai Que é Pai De todos nós Que é um só Deus E esse Deus Está presente Em todos os momentos É interessante Porque as vezes A gente pensa assim Estou só Será que a gente Está só Verdadeiramente A minha querida avó Ela sempre dizia Está sozinha avó Ela dizia Não Estou eu E Deus Deus está sempre Conosco Agora nós Temos que estar Com Deus E quando Paulo Se declara Prisioneiro Do Senhor É porque Ele sabe Que Tudo aquilo Que o Senhor Coloca para nós Não tem como Nós fugirmos Então nós Precisamos Entender isso E nos colocar Talvez essa ideia De prisioneiro Ela soe Assim pesada Para nós Mas é no sentido De que nós Estamos ligados Permanentemente A Deus Nosso Pai Nosso Criador Nosso Senhor E o Paulo Ele também Com isso Ele reforça A fé Que nós temos Que ter Agora Para essa Transformação Para que a gente Possa colocar Essa Mudança De comportamento Ele traça Aqui Uma série De Orientações Muito interessantes Quando Emmanuel Coloca Para nós Não se afirma Detento Dos romanos Nem comenta A situação Que resultava Da intriga Judaica Não nomeia Os algozes Nem se refere As sentinelas Que o acompanham Não examina Serviços Prestados Não relaciona Lamentações Ou seja Ele não fica Buscando Lá fora Motivações Para que ele Não haja De acordo Com a lei divina No nosso dia a dia Muitas vezes Nós falhamos E aí Colocamos Mil desculpas Ah Mas isso é porque O governo assim Ah Isso é porque A escola assim Isso é porque Os pais Ou seja Colocamos sempre Nos outros Nas outras pessoas Em outras Entidades A responsabilidade Que é exclusivamente Nossa Então para que a gente Possa Realmente Ter essa fé Viva Que o Paulo Teve A primeira coisa É não começar A reclamar Nas palavras De Jesus A César O que é de César E a Deus O que é de Deus Se a gente Começar A reclamar De César Representado Pelas instituições Pela vida Material Nós vamos Viver Sofrendo E Paulo Já estava Preso Literalmente Quando ele escreve Esta carta E ele não se sentia E ele não se sentia Nem reclamando Da prisão Nem reclamando De quem O estava Mantendo ali Nem da motivação Porque ele foi preso Enfim Ele estava ali Nas palavras Nas palavras dele A serviço Do Senhor Agora Na clareza Do Paulo Ele coloca Para a gente Na carta Ainda assim Que não sejamos Mais meninos Inconstantes Levados Em roda Por todo o vento Da doutrina Pelo engano Dos homens Que com astúcia Enganam Fraudulosamente Então realmente O menino Ele não para Para pensar Ele vai Na corda O pessoal Chama para um lado Ele vai Chama para o outro Ele vai E a gente amadurece A gente cresce E às vezes Até envelhece E ainda Continuamos Meninos Inconstantes A gente não consegue Entender Que muita coisa Que está À nossa volta É fruto da astúcia De enganadores Nós não precisamos Compartilhar isso E aí ele volta A lembrar Antes Seguindo a verdade Em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo Então a gente tem que rejeitar Tudo isso que é negativo Tudo isso que pode Nos prejudicar E prejudicar aqueles Que estão Ao nosso redor E ele ainda completa O Paulo E digo isso E testifico no Senhor Para que não andeis mais Como andam também Os outros gentios Na vaidade Da sua mente É muito fácil A gente encontrar Parceiros Para nós discutirmos Qualquer assunto Começa no futebol Passa pela religião Pela economia Pela política Todos nós Temos pensamentos Todos nós Temos opiniões Temos posições Às vezes Até cristalizadas Mas a gente Mas a gente não precisa De nada disso O que a gente Precisa É nos colocar Exatamente Como Paulo Fez Senhor Que queres Que eu faça E seguir o modelo De Jesus E ele mesmo Deu O testemunho Dele Ele não reclamava De nada Ele realizou Tudo que foi Necessário E permaneceu Fazendo O seu trabalho E ele ainda Nos diz O Paulo Quanto ao trato Passado Quer dizer O que já Aconteceu Vos despojeis Do velho homem Que se corrompe Pelo engano Que vos renoveis No espírito Da vossa mente E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira Justiça E santidade Deixai a mentira E falai a verdade Aquele que furtava Não furte mais Antes Trabalhe Fazendo com as mãos O que é bom Para que tenha O que repartir Com o que tiver necessidade Não saia Da vossa boca Nenhuma palavra Torpe Mas só A que for boa Para promover A edificação Toda a amargura E ira E cólera E gritaria E blasfêmia E toda malícia Sejam tiradas Dentre vós Então olha que interessante Ele nos dá Desde lá Dos efésios Nós estamos falando aqui De quarenta e poucos anos Depois de Cristo Paulo vai direto Ele vai direto ao ponto Ele não fica aqui rodeando Então ele diz Que nós temos Que renovar Nossa mente Que nós temos Que nos transformar Numa nova pessoa E nós não devemos Mentir Nós só temos Que falar verdades Que se nós Praticávamos Algo aterrado Como furto Por exemplo E o furto aqui Não é só pegar As coisas Das pessoas A gente furta Muitas vezes O tempo Da pessoa A gente gasta O tempo Da pessoa Com bobagem A gente furta Da pessoa A esperança Quando ela vem Cheia de ideia E tal E você Ah não Isso aí Não vai dar certo E tal Você corta a ideia Você não permite Que a pessoa cresça Que passe pela experiência Então esse furtar No sentido amplo E que a gente Então trabalhe Trabalhe Para produzir Alguma coisa boa Para que a gente Possa repartir Esse trabalho Pode ser um trabalho Remunerado Pode ser um trabalho Voluntário Pode ser Qualquer coisa Que se faça De coração Com dedicação E que o fruto dele Nós vamos poder Dividir com outro Que tem mais necessidade E ele ainda diz Que a gente não use Palavras torpes Palavras pesadas Coisas que possam Maltratar os outros Palavrões mesmo Julgamentos inadequados Mas só aquilo Que for boa Para promover A edificação Então não vamos Alimentar Discórdias Dificuldades Dúvidas Ao contrário Vamos fortalecer A fé das pessoas De que tudo está Em mudança O planeta está mudando Nós temos que mudar Para que o planeta Mude E aí Realmente Existe Uma Colocação aqui Do Emmanuel Que vai Enfechar Tudo isso Compreendendo A serviço A serviço Do Cristo Na nossa casa Nós estamos A serviço Do Cristo E com essa Consciência Nós temos que Seguir Na certeza De que A nossa missão Nós estamos Cumprindo Voltando Na carta Nos mostrando Perdoando Aquele que está O bem Então Então eu não Eu não me sinto Preso A nada Porque eu sei Que o meu dever É realizar Desta maneira E ainda O Emmanuel Coloca Que esta Nobre atitude É para nos Lembrar A nossa Necessidade De conferir Primazia A vontade De Jesus Em nossas Experiências Será que Nós estamos Parando Para perguntar Senhor Mestre Jesus No meu lugar O que o senhor Faria Qual seria A sua decisão E se nós Perguntarmos Com toda certeza Vamos receber A resposta Agora vamos Ter que estar Atentos Para que a gente Possa Realmente Ouvir A resposta A resposta Sempre virá Mas nem sempre Nós estamos Prontos Para ouvir E o Emmanuel Continua Quando predominarem Nos quadros Da evolução Terrestre Os discípulos Que se sentem Administradores Do senhor Operários Do senhor E cooperadores Do senhor A terra Alcançará Expressiva Posição No seio Das esferas Essa transformação Da terra De plano De expiações E provas Para o plano De regeneração Ela passa Exatamente Por isso Nós temos Que perceber Que nós somos Discípulos Do senhor Que nós somos Administradores De todos os bens Que ele nos colocou Nas nossas mãos Que nós somos Operários Nós estamos aqui Para realizar E além disso Somos Cooperadores Não é realizar De qualquer maneira É realizar Para o Cristo É realizar Para toda A humanidade Porque na medida Que cada um De nós Fizer A sua parte A terra Realmente Vai passar A ser O plano De Regeneração Tão esperado Mas que precisa Ser construído Não vai acontecer Isso de uma hora Para outra Nós estamos Em processo De transição Nós já estamos Percebendo Como Muitos fatos Acontecem Muitos escândalos Muitas preocupações Mas também Temos que entender Sempre Com a nossa fé Em Deus Em Jesus Que não estamos Aqui Largados Temos Uma tarefa Cada um De nós Que essa tarefa Realmente É de todos E antes De eu tentar Convencer Os outros Antes de eu tentar Transformar Os outros Eu tenho que Transformar Eu mesmo O Emmanuel Concluindo Ele coloca Imitando o exemplo De Paulo Sejamos Fieis Servidores Do Cristo Em toda Parte Servidor Do Cristo Em toda Parte Somente Assim Abandonaremos A caverna Da impulsividade Primitiva Colocando-nos A caminho De um mundo Melhor Então Essa colocação Do Emmanuel Eu vou repetir Sejamos Fieis Servidores Do Cristo Em toda Parte No ônibus No trem Na rua Onde nós Estivermos Nós devemos Ser servidor Do Cristo Não vamos Lançar Mensagens Ruins Não vamos Propagar Coisas Ruins Vamos Buscar Divulgar Sempre O bem E aí Nós estamos Nos transformando Transformando O nosso planeta O nosso entorno E aí seremos Realmente Os discípulos De Jesus Que é para onde Nós devemos Caminhar Todos Eu queria então Deixar aqui A nossa mensagem Através do Emmanuel Vamos fazer A nossa parte E vamos Encerrar Com muita Paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo Das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio A Rádio A Rádio